Olá pessoal, beleza? Luiz Mendes mais uma vez compartilhando conhecimento com vocês. Pessoal, micro-ondas, Brastemp e tal. O cliente trouxe aqui e disse que não sabe explicar, não sabe explicar o que está acontecendo. Perguntei para ele qual que é o defeito do micro-ondas, para você partir de um princípio, para você não ficar no achismo aqui. E ele disse que não sabe porque quem mexe são os funcionários e ficou parado muito tempo e ele não soube explicar. Então nós vamos ligar na tomada aqui e tal, para vocês acompanhar passo a passo aí e vamos tentar ajudar você aí. Beleza, gente? Está aberto já, tá? Vamos ligar aqui. Liguei. Liguei, ele não apitou. Vocês viram, né? Não apitou. Vou ligar de novo. A maioria dos micro-ondas quando liga, ele dá um apito, tá? Liguei, não apitou, não acendeu o painel, tá? Teria que ter acendido o painel, ó. Não acendeu o painel, tá? Por ele não acendeu o painel, tem algumas coisas aqui, tá? Pode ser o fusível aberto, né? O cabo quebrado, o fusível aberto. Pode ser essas chaves aqui, ó. Esse termostático aqui, né? Que abriram também, por causa da temperatura, né? Estourou a temperatura dele, ele abre esse e esse aqui, ó. Que vem a energia, tá vendo aqui? Olha o fio aqui, ó. Tá? Poderia ser esses aqui, tá? E eu vou... Eu vou tentar medir para vocês aqui, ó. Só para vocês verem que já passamos dessa etapa aí. E, por enquanto, nada de defeito ainda, tá? Ó. Vou colocar aqui, ó. Pera aí, viu, gente? Devagarinho a gente vai. Não fique com pressa, não, porque eu vou ajudar você a identificar o defeito. Ó lá, coloquei ali, tá, ó. Então, aqui no fio azul... No fio azul vai ter que vir, ó. Energia, tá, ó. Ó. Coloquei numa linha. Aqui tem que vir, ó. Vou colocar aqui. Beleza, pessoal. Então, indica que o cabo está bom, o fusível está bom e até aqui está chegando energia. Vamos ver se isso aqui está aberto agora? Cara, vamos lá de cá agora. Ó lá, ó. Beleza também. Vamos ver se aqui agora está vindo aqui, ó. Veio também. Do outro lado. Vamos ver se abriu isso aqui. Veio também, tá? Daqui ela desce para a chave da porta lá, ok? Ela desce para a chave da porta, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui só. Pera aí. Então, aqui em cima está legal, tá? Outro lugar que entra energia também para acender o painel é aqui, pessoal, ó. Nesses fios aqui, tá? Ele acende a placa, ok? Deixa eu tirar para vocês aqui. Deixa eu desligar aqui que é melhor, né? Desliguei. Aqui, ó. Tá? Esse fio aqui, ó. Dois fios deles são linha. E manda 127 volts para a placa. E a hora que você liga na tomada, a placa tem que acender, tá? Deixa eu ligar aqui de novo. Pera aí, não. Deixa eu desligar de lá. Deixa eu ligar aqui, ó. Vamos ver se é o... Se é o marrom e o azul. Pera aí. Com calma aí, pessoal, que a gente vai devagarinho, tá? A gente vai devagarinho, mas a gente chega lá. Tá, vou ligar lá agora. Liguei. Vamos ver se é o marrom e o azul. Ó. 127 volts. Soltei. Soltei. Ó. Vou ligar aqui, ó. 127 volts. Então, aqui, pessoal, ó. Aqui tá vindo energia. Tá? Então, esse setor aqui tá tudo bom. Defeito tá onde? Tá na placa. Por enquanto, tá? Por enquanto. Agora, olhem só. Deixa eu colocar de novo aqui. Deixar do jeito que tava, tá? Coloquei. Olhem só o que tá acontecendo, ó. Vou abrir ele. Ó. O prato começou a rodar, pessoal. Eu não fiz nada. O painel não acendeu. E o prato começou a rodar sozinho. Tá dando pra ver aí? Ó. Painel apagado. E o prato rodando sozinho. O prato roda sozinho, né? Liga a ventoinha. E acende a luz. Ó. Vou fechar. Então, aparentemente, pessoal, esse micro-ondas está com dois efeitos, tá? Pelo meu raciocínio aqui, ele tá com dois efeitos. O que eu acredito que o cliente fez? Ele ligou esse micro-ondas nos 220 volts. Tá? Tá entrando energia aqui, ó. Deve ter queimado o transformador e alguns capacitores aqui, cerâmico. Por isso, não tá chegando energia na placa e não tá acendendo uma placa. Ok? Esse é o primeiro defeito. O segundo defeito são as chaves da porta. Chave da porta tá ficando acionada. Quando abre a porta, ao invés dela pegar e abrir, não. Ela deixa, ela aciona. Tempo de uso, tal. Mal contato. E por isso, tá mandando energia no motorzinho lá, que é 110 volts. E por isso, ele roda. Então, são dois efeitos. Se eu não estiver enganado, tá? Eu vou... Se você ficar comigo até o final, você vai ver que o defeito é esse mesmo, tá? Eu só peço que se eu te ajudei, ou eu vou ajudar você nesse vídeo, você curta, compartilhe, se inscreva no canal, pessoal. Me ajuda a compartilhar conhecimento aí, tá? Então, vamos lá, ó. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Primeira coisa. Pro vídeo não ficar tão grande, eu tenho uma outra placa aqui, ó. Desse micro-ondas aqui, tá? Então, eu vou espetar aqui. E aí, se o transformador tiver queimado, lá mesmo, essa placa vai acender normal, esse painel. E aí, depois eu vou e troco esse... Aí, depois eu vou e troco esse transformador aqui, tá? Mas, pelo menos, você já sabe já qual que é o defeito. Beleza? Deixa eu colocar essa placa ali, ó. Pra gente ver se ela vai acender, tá? Coloquei a placa aqui, ó. Coloquei por fora mesmo, tá, pessoal? Pra ganhar tempo e tal. Entendeu? Acredito que quem está vendo aí meu vídeo, a maioria são técnicos, né? E talvez algum outro usuário. Eu aconselho a você, se você não tem experiência com micro-ondas, você não fazer na sua casa, tá? Vamos ligar lá? Opa! Vocês viram que já apitou, né? Ó, já apitou, gente. Ó. Ó lá, ó. Já acendeu o painel. Só que... Já acendeu a luz também. Tá rodando o prato, ligou a ventoinha. Então, o primeiro defeito aqui, pessoal, o primeiro defeito que eu falei pra vocês, que poderia ter ligado 220, acredito que resolveu aqui na placa, né? Ó, acendeu, ok? Agora o segundo defeito é o quê? Acredito eu que seja a chave de porta, tá? Vou dar uma examinada aqui e vou mostrar pra vocês qual chave eu troquei. Ó. Qual chave eu vou trocar, né, ó. Esse micro-ondas aqui, ele tem duas chaves ali embaixo, ó. E tem uma aqui em cima, ó. Tá vendo? Então, vou dar uma olhada aqui. Pessoal, beleza? Partindo pra encerramento do vídeo aqui, pessoal. É, é... Coloquei a placa, tá, ó. A outra que nós tiramos, ó. Não sei se é essa aqui ou é a outra que tá lá na mesa, lá. Tá, mas tiramos a placa. Coloquei a outra placa aqui, ó. O painel tá acendendo, tá funcionando. Tá, tá? É... Aquele outro defeito que eu falei pra vocês se eu tivesse certo seria a chave da porta. É... Vou ser sincero, tá? Não mexi em nada, não. Não sei se era um defeito intermitente. É... Um defeito não persistiu. Então eu peguei só olhei a chave da porta, dei uma limpada e tá de boa, tá? Ó. Tá funcionando, tá? O painel tá acendendo. Realmente o cliente acho que tinha ligado no 220 mesmo. Deixa eu ver se tá escrito na água. Ó. Esquentando certinho, funcionando. Ó. Deixa a água virar aqui. Eu quero ver se tá fervendo. Deixa ela vir aqui, ó. Aí... Ó. Água fervendo, pessoal. Então o defeito era o quê? O defeito era a placa, né? No caso, o transformador. Se você tiver um transformador igual, vai colocar aí boa, tá? A não ser que queimam mais coisas na placa aqui. Geralmente é só o transformador aqui mesmo e... Tem algumas placas que tem um capacitor aqui cerâmico. Essa aqui não tem. E... Dá uma olhada no visual dela aí, ó. Ou se não, trocar a placa mesmo. Beleza, gente? Espero ter ajudado, hein? Valeu! É nóis!